Fernando Coutrinho, eu queria te dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez e pedir para você contar um pouquinho mais, já que eu não aguentei, e contei um pouquinho da sua trajetória, mas fala-se um pouquinho da sua formação acadêmica e um pouquinho dos seus desafios nesses últimos anos e, obviamente, falar um pouquinho do seu desafio atual ainda em VEPAR. Boa tarde, Gastão. Obrigado pelas palavras. Boa tarde, pessoal, quem estiver assistindo. Bom, o Gastão já falou muita coisa aí, mas eu tenho mais ou menos 22 anos nessa área. Não só... Eu comecei na área de logística, né? Comecei fazendo planejamento de estoques, depois miguei para a compra, depois fui para a logística de novo. Então, dentro do supply chain, eu já passei por todas as áreas. Já contratei serviços, já contratei materiais, já contratei projetos, grandes projetos, já implementei procurement em alguns lugares. Então, assim, a minha vida inteira, minha vida profissional foi na área dos suprimentos. Então, passei quase 12 anos na indústria, em empresas de indústria pesada. Depois fui para serviços na AES, que tinha vários ativos no Brasil. Hoje, ela só tem a STET, a Eletropaula, a ESSUL, Telecomunicações. E, em 2011, eu também sou um apaixonado por esportes, aí eu também aceitei esse desafio de... Na verdade, foi o maior desafio da minha carreira de longe, porque era planejar, estruturar, executar e desfazer a cadeia de suprimentos de 2016, que aí os números... 30 milhões de itens, 3.500 fornecedores, coordenando tudo isso em 15 dias. A gente tinha três armazéns, a gente fez 150 mil entregas. Então, eram todos os números do Rio 2016, o Gastão conhece bem. Foi bem legal. E a gente conseguiu fazer muita coisa que eu vou... A gente vai na conversa de hoje aqui, que era um sonho no Rio 2016. E, com a crise, as empresas vão se ver obrigadas a fazer algumas coisas que a gente propôs lá atrás. Só para fazer um pouquinho, vender um pouquinho o marketing, acho que o brasileiro, às vezes, não valoriza o que a gente fez. O supply chain do Rio 2016 foi avaliado pelos especialistas do COE como o melhor supply chain de todas as histórias, de todos os jogos. A gente teve 100% de nível de serviço, não teve falha, a gente teve tudo. E foi o mais barato. Então, a gente tem muito orgulho de quem trabalhou lá. E, apesar do brasileiro só falar mal das Olimpíadas, a gente tem muito orgulho do que a gente fez. E, agora, eu estou no EVPAR. Estou como diretor de instrumento de logística. É um desafio também enorme trabalhar com mobilidade no Brasil. O Brasil, como a gente sabe, tem uma deficiência muito grande de infraestrutura. Então, é um desafio muito grande. E é um dos mercados, provavelmente, não é o mais impactado, mas um dos mais impactados em mobilidade urbana. A gente tem três conjuntos ativos, vamos dizer assim. A gente tem rodovias, metrô e aeroportos. Então, se você considerar que rodovias a gente continua ainda cerca de 45%, 50%. Acho que esse mês aumenta um pouquinho, 55% do volume normal, em função muito das cargas, do transporte de cargas. Quando você vai para a metrô, a gente está a 15% do volume normal. E aeroporto, dependendo do... Hoje, a gente deve estar cerca de 20% do movimento normal. Isso porque Guarulhos se transformou no hub de São Paulo. O Congonhas praticamente não opera. Então, é um desafio grande para a área de suprimentos. E aí, eu vou esperar o Gastão conduzir o assunto. Eu sou só representado. Muito legal, Fernando Coutinho. Obrigado mesmo. Eu ontem estava pensando bastante. Eu tenho oportunidades de debater bastante. Fizemos... Toda terça-feira eu faço uma mesa redonda com amigos que estão em diversas áreas. Principalmente a área financeira e a área de consultoria. E ontem, um dos colegas, a gente falou mais de duas horas, ele participou de um evento com o Jim Coulter. O Jim Coulter é o fundador da TGO, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo. Tem negócio em todo o mundo. E o que me surpreendeu ontem, para a gente fazer um armar, porque é exatamente o que nós vamos tratar aqui, inclusive baseado nas perguntas, é o seguinte. Ele disse que em Davos, que esse amigo que já esteve uma vez em Davos, foi no final de janeiro, você lembra bem, Coutinho? E em Davos, por incrível que pareça, o tema foi o climate change. Lockdown, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos numa wartime economy. Inclusive, ele fez uma relação com a época da Segunda Guerra Mundial, porque pouca gente sabe, né? A minha mãe tem 89 anos, está firmíssima. Ela me contava da época dos blackouts, going back to the normal, e depois ele fala do new normal. Então, eu pensei bem na conversa que a gente vai ter com o Jim. Falei, vamos tentar separar na nossa cabeça um pouquinho em cima disso, né? Quer dizer, como é que a gente está agora, né? Que a gente está totalmente vivendo um negócio que era inimaginável, nem nos meus piores sonhos eu consegui viver isso, e ao mesmo tempo a gente tem colhido tanta coisa boa, né? Eu disse nas minhas últimas lives, Coutinho, assim, interessante, né? Tem cliente importantíssimo da nossa empresa no mercado eletrônico que eu estou tendo mais contato agora, depois do Covid, do que antes. Então, são coisas para você realmente parar para pensar, né? Eu não me lembro de ter conversado, assim, com você, mesmo em épocas de concorrência, etc., com tanta intensidade, como a gente falou nos últimos dias. Então, a primeira pergunta mesmo que eu queria fazer para você é isso, né? Como é que você se vê aí, hoje, nesse papel de liderança que você tem, nessa nova função de home office? Como é que tem sido a comunicação sua com o seu time? Como é que vocês estão lidando com isso, visto que a sua operação é uma operação essencial, né? Você acabou de falar, eu pensei aqui nos aeroportos, quase tive um momento de choro, né? Meu filho me mandou uma foto do Santos Dumont com um voo, no sábado passado, sábado retrasado. E eu fiquei chocado com aquilo e sabia que tudo está parado. Ele desceu em Cumbica, como você falou, que hoje é o nosso hub aí e é operado por vocês, né? Então, eu queria, Coutinho, que você mesmo desse esse grito de guerra de como é que vocês estão, hoje, nesse lockdown, trabalhando entre manter o negócio... ...tinha reunião uma vez por semana e tinha interações com um ou outro, uma ou duas vezes por dia. Então, a integração do time é muito maior hoje. E com os times deles também. Então, com todas as equipes, elas estão se falando muito mais do que o normal. Eu acho que isso está gerando uma produtividade maior. para a equipe. Então, eu acho que o novo normal, que você falou, o novo normal é esse, Jair. Eu acho que a gente não volta mais ao normal. Agora, eu acho que o que a gente tem que ver é o que vem além disso. Acho que o home office já é uma realidade. Acho que... Como você vai falar para uma pessoa agora da sua equipe para ir todo dia, se deslocar uma hora, uma hora e meia, pegar uma condução, duas conduções, pegar o carro, pegar trânsito, para ir lá e ser menos produtivo do que ela é hoje. Ela vai chegar para você e falar assim, mas eu era mais produtivo. Lembra na época do home office? Não vai ter essa mais época, porque vai ser a realidade. Então, acabou. O novo normal, esse aí já é o novo normal. Mas tem outras coisas. Você está entregando um contrato em papel para alguém, na mão de alguém? Não. Então, uma empresa que não é digital hoje morreu. Porque se você não tiver uma assinatura digital, não tiver os processos rodando via web, tudo rodando via internet, você morreu. Então, quer dizer, esse novo normal, a gente tem que repensar o que vai fazer. Você precisa ter sua mesa lá, com o seu porta-retrato, com as coisas lá, e ter sua vida lá? Duas vidas. Uma vida lá com o porta-retrato, uma vida em casa. Hoje, tem muita gente sofrendo em casa. Percebeu que tem uma vida em casa também. Elas acharam que essa vida não existia, só existia a vida no escritório. Hoje, a vida em casa também está sendo valorizada. Então, esse novo normal, a gente está descobrindo ainda. Mas uma realidade, você falou bem, acho que home office já é uma realidade, acho que isso não volta mais. Você pode ter interações, um, dois, três dias na empresa, mas o que a gente está vendo, pelo menos áreas como a nossa, de suprimentos, que é importante ter a relação, a gente consegue ter essa parte de time toda via digital. Então, mudou bastante. Muito legal. Tem uma pergunta que eu estou vendo aqui agora, parece que a pessoa já adivinhou, ela bota assim, por que as áreas de compras que já se digitalizaram estão em vantagem? Quais os benefícios da tecnologia nesse momento? Mas é isso que eu falei, você tem a condição de fazer tudo via web, você se comunicar com o fornecedor, você ter toda a integração das suas ferramentas, você conseguir enxergar todos os processos que você tem via digital, você não precisa chamar um por um dos compradores na sua mesa e falar como é que estão os seus processos. Você tem tudo via digital, na ferramenta, com contratos, com assinatura digital, os fornecedores recebendo os pedidos, processo de cotação, receberam no mesmo lugar, então isso aí já muda totalmente. Quem não tem isso, eu acho que está sofrendo um pouco nesse processo. Acho que as antigas áreas de compras, eu vou até trazer um pouco de história, você pega lá atrás, aquela linha de produção, vamos lembrar que isso em 1920, lá fora de faiol, o importante é você colocar a linha de produção e cuspir, e as áreas de compras passaram por esse processo, há 30 anos atrás era isso, o comprador pegava o pedido, cuspia o pedido, e aí a transformação digital começou a mudar, e você fazer uma relação com o período, se primeiro mudou para uma época, vai de Dunker, 1950, por aí, você dá resultado, então vamos dar resultado, então as áreas de compras começaram a focar em save, em save, em save, mas não se importando com a cadeia, e vamos tirar desconto de fornecedor e resultado, aí passou por esse período. O terceiro período das áreas de compras, foi que você tinha que ser eficaz, mas tinha que ser efetivo, você tinha que atender bem a operação também, você não precisa, porque senão você era culpado de dar save, mas não atender a operação, não ter o melhor contrato. Nessa época, vamos chamar de Levit, que você falava que você tinha que ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo, e aí agora, acho que a fase que a gente está, você tem que ser produtivo, você tem que ser eficiente, tem que dar save, tem que ser eficaz, tem que dar save, tem que atender bem a operação, e você tem que atender a sociedade, então é uma fase que vamos chamar de fase integral de área de suprimentos, então, além de tudo, você também tem que olhar todo o entorno que está por volta, a sociedade, a comunidade, a sua cadeia de suprimentos, olhar a cadeia toda, e essa fase, se você não for digital, você vai ficar no operacional, então, você se liberar de todo esse operacional para pensar em outras coisas, aí você ensina essa fase, então, essa transformação digital tem que estar dentro de qualquer área de suprimentos. É, para nós isso é música, porque a gente vem fazendo essa catequese, falei para você, 15 anos já no mercado eletrônico, e eu costumo ter essa estatística mesmo, Cotrinho, que você acabou de falar, eu antigamente olhava que, talvez, menos da metade das empresas, olhavam mesmo, tinham a percepção da área de suprimentos como uma área estratégica, e nesses últimos anos, eu acho que tem boas notícias, mas nem tanto, que eu diria que dobrou, seguramente, o interesse e a importância, as áreas de suprimentos, contribuindo, e o supply como um todo, contribuindo para o resultado, para o botonline das empresas, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda sabe que ainda existe muita coisa a percorrer, mas eu acho que a média é boa, e por incrível que pareça, essa peste maldita aí, desculpe o termo, ela está catapultando, mais ou menos, fiz um resumo muito claro, de quem não está digitalizado, eu acho que hoje passa a ter um problema infinitamente maior, a gente tem clientes já que deram o feedback, principalmente falando do comprador, que o comprador hoje tem a única ferramenta, a única maneira de fazer o relacionamento com os seus fornecedores, através de uma plataforma tecnológica, então, para a gente é super desafiador, e ao mesmo tempo super legal. Tem uma pergunta, que você também falou no Anpassan, a pergunta é assim, e os fornecedores, qual a importância de manter um relacionamento forte e transparente com a cadeia de fornecimento nesse atual momento? Eu acho que esse atual momento está mostrando o quanto é importante você ter a colaboração, acho que a primeira vez que eu ouvi falar em colaboração na cadeia foi em 2005, a colaboração naquela época é você trocar informação, compartilhar informação e ser flexível para você atender o cliente, atender o elo final da cadeia. Agora, a colaboração virou cooperação também, então, o que a gente tem feito, e acho que as empresas têm que fazer, é olhar, se colocar no lugar de cada elo da cadeia, ver qual é o elo mais fraco e proteger o elo, porque se você quebrar o elo, você quebra a cadeia inteira. Então, aquele discurso de 2005 até 2010, que era a competição entre cadeias, agora virou mais forte ainda, porque se você quebrar um elo da cadeia nesse momento, você quebra a cadeia inteira. Então, se você pegar como exemplo, o nosso setor, você tem o nosso setor hoje, provavelmente é o elo mais fraco à ponta, você tem outros setores que vão ser prejudicados se a gente não for fortalecido. Então, quem pode fortalecer a gente? No momento, bancos, o próprio governo de concessão, para que a gente não quebre a cadeia inteira. Então, você, em determinado momento, você conhecendo e compartilhando dados, não só dados, mas compartilhando as necessidades de todos os elo da cadeia, aí sim você vai gerar a verdadeira cooperação na cadeia e a cadeia colaborativa, como sempre sou. Então, assim, sempre teve muito PowerPoint, mas eu nunca vi a colaboração na cadeia. Acho que daqui para frente, colaboração vai ser uma palavra muito mais ouvida do que a gente ouviu até agora. A gente teve aqui um negócio de compartilhar informação, mas na hora que dava a sua crise, você ia lá, quem mandava era quem tinha mais poder na cadeia, mais peso, espremia todo mundo, matava uns dois ou três e continuava por assim por diante. Agora, acho que se você matasse, mata todo mundo. Eu achei bem legal o que você falou também. Você falou sobre a sociedade. É impressionante como acho que essas duas palavras, a sociedade que você comentou, um dos papéis nossos, também com a colaboração. Então, a gente tem participado de projetos importantes, inclusive até junto ao governo federal, no apoio, no sourcing, para a compra de respiradores, etc. E quando nós entramos num projeto, eu me lembro que o FOIL lá dos participantes tinha uns cinco, seis nomes. Outro dia, eu participei de um call que tinha 49 empresas. E, Cotrinho, são 49 empresas. São 49 das maiores empresas do mundo colocando os seus executivos, a sua força para poder colaborar. Então, eu também vejo basicamente como você uma evolução muito grande, uma energia positiva para que a colaboração seja mesmo win-win, que a gente aprendeu na escola. E, às vezes, a gente passou, você falou um pouquinho de passado, inclusive na indústria automotiva, onde, durante um certo tempo, ficou muito daquela de espremer o fornecedor, o fornecedor sempre meio acuado. Então, eu acho também esse um lado super positivo, onde não adianta, Fernando Cotrinho, eu e você estarmos bens e os nossos fornecedores estarem struggling, não estarem conseguindo sobreviver. Então, o ecossistema, que é a colaboração que você colocou bem, na minha opinião, é chave, é fundamental. Tem uma outra pergunta aqui, mais específica da área de transportes. É o seguinte, como estruturar a cadeia de suprimento no setor de transportes e mobilidade urbana, que é um dos mais afetados pela crise? O que você e seu time estão fazendo, no momento, para contornar as dificuldades? Pergunta difícil. Bom, a gente tem que separar em dois aí, no nosso caso, porque a gente tem dois setores que a cadeia são cadeias diferentes. O metrô é uma cadeia muito voltada para a MRO e manutenção da operação. Então, essa cadeia, a WebRO, como você trabalha por probabilidade, não por previsibilidade, você consegue mover ela mais fácil, você consegue, se você tem manutenção preventiva para fazer, você tira, então você diminui o volume, você faz essa regulagem e não impacta tantos fornecedores. Você vai deixar de pedir uma coisa que você pedia, mas aquilo não vai impactar tanto porque o cara vai produzir aquilo para você. Então, você não é o maior usuário dele, você não quebra. Agora, quando você vai para um setor de serviços, por exemplo, o metrô tem um pouco, mas é mais de rodovias, você tem mão de obra intensiva, então você tem pavimentação, você tem conservo, você tem sinalização, você tem uma série de coisas para mandar manutenção à rodovia. Se você não olhar para esse fornecedor, você quebra ele. Se você deixar atrás há 15 dias o pagamento dele, ele deixa de pagar o salário, são várias famílias, é demissão. Então, esse cuidado na cadeia que é importante. Então, a gente está evitando qualquer impacto nesse processo onde tem mão de obra intensiva e tentando negociar com quem tem mais fôlego. Empresas de software, empresas de serviço, prestação de serviço sem mão de obra intensiva. E a gente está olhando sempre a curvar. Ah, os mais fortes, os mais saudáveis e a gente usa muito também as avaliações do Serasa, como está a saúde da empresa, se ela consegue suportar para tentar procurar alguma coisa. Mas sempre no ambiente de colaboração, de transparência, não é aquele ambiente que você acabou de comentar, que a gente conhece de 20 anos atrás, de esfolar fornecedor mesmo, que se quebrar, quebrou, tem outro na fila. Não, é um ambiente de tentar fazer todo mundo sobreviver, de colaborar, de transparência. se eu preciso disso agora, mas a gente faz isso na frente. Quer dizer, é criar esse relacionamento, estreitar o relacionamento e fortalecer a cadeia como um todo. A cadeia inteira fortalecida vai fortalecer todo mundo. Então, acho que é isso que tem feito. E você diria, Fernando, que vocês estão fazendo mais isso agora do que antes? Muito mais. Muito mais, né? Fez parte mais do dia a dia, isso, né? Isso é uma bela notícia. E aí, tem duas perguntas super legais que são a segundo, vamos dizer, a segunda layer disso, né? A Inverpar está precisando contratar novos fornecedores nesse período ou os fornecedores habituais estão conseguindo cumprir com todas as demandas? Então, o processo, Gastão, não mudou muito. Se a gente tiver um processo de concorrência em andamento e tiver um novo fornecedor apto vai ser um movimento natural. Agora, o que a gente não está fazendo é trocar fornecedor sem um aviso, sem alguma coisa. A gente está fortalecendo o fornecedor. Então, esse é o que eu fiz. mas buscando um fornecedor novo a gente sempre está buscando, tá? A gente quer sempre ter os melhores, mas dentro de um ciclo natural e um ciclo normal de um contrato. Não é, ah, eu vou trocar porque eu vou trocar porque ele está fraco. Se ele estiver fraco eu vou ajudar ele a ficar forte. Eu vou trocar. Então, hoje é isso. Hoje a gente está tentando fortalecer a cadeia. Mas num processo natural, num cronograma, num pipeline que a gente tem de negociações, com certeza os fornecedores novos são bem-vindos. São bem-vindos. Mas, por exemplo, se a gente, para responder aqui, teoricamente, estão gastando mais energia para ver a saúde, ver o dia-a-dia, fazer com que a colaboração dos atuais permaneçam cada vez mais fortes e cada vez mais amarradas, mas também não estão deixando de olhar se tiver fornecedor legal que quer entrar. Não é por causa do Covid que vocês vão parar de fazer essa análise, né? Claro, mas o impacto que a gente teve, como a gente tem, sofre esse impacto grande no resultado da empresa, a gente está, qual é a expressão que se usa, está sentado no caixa. Então, sentado no caixa significa todos os projetos, todas as negociações que eu tinha que não são prioritárias, elas foram postergadas. Então, o número de novos processos de concorrência agora é bem menor do que seria numa situação sem Covid. Então, fortalecer os que estão aí é prioritário. A nossa prioridade é fortalecer os que estão. Mas tem alguns processos que eu também teria que contratar, eu não posso adiar, eu tenho que fazer. esse aí, eu tenho abertura para ter novos fornecedores. Mas os que estão, eu não estou renegociando nada que não estava previsto. Muito legal. E tem uma pergunta interessante de uma pessoa que você conhece, até te mandam um oi, o Frederico Viana. O Frederico Viana faz a seguinte pergunta, hoje existem frentes financeiras para oxigenar os fornecedores menores, tais como redução do prazo de pagamento ou antecipações junto às instituições financeiras? A gente não, a gente não pode fazer isso. A situação nossa é negociar também os prazos com os bancos, mas assim, os bancos estão, acho que estão com uma abertura muito grande para esse tipo de negociação, de taxas diferenciadas e tudo isso, mas a gente, infelizmente, a gente tem a mesma dificuldade. É uma pergunta difícil mesmo, por isso que eu falei, está na cara e existem mesmo inúmeras outras maneiras para poder tentar ajudá-los. Hoje, eu sou o Elo Fraco. Não, sem dúvida, está muito claro. Tem uma pergunta do Atila, não botou o sobrenome, ele pergunta, boa tarde, como manter o compliance em compras na nova realidade de home office? A mesma coisa, a gente tem uma área de compliance que emite os relatórios dos fornecedores que a gente tem no pipeline e a gente recebe os relatórios, avalia e continuamos. O compliance que eu acho que ele quer dizer é como garantir que os processos estão sendo bem feitos via home office e a ferramenta. Os processos não vêm a ferramenta eletrônica, recebem no mesmo período, a gente tem a rastreabilidade de todo o processo, a gente consegue ver a hora que meia hora que recebeu. Se for essa a pergunta, acho que a ferramenta eletrônica ajuda. Não, eu, modéstia à parte, ele levantou ou ele defendeu ou eu levantei e você cortou. Eu acho que exatamente isso aqui. É muito mais para o lado de ter fornecedores idôneos também, a área de compliance. O nosso compliance dentro dos suprimentos é essa rastreabilidade de garantir que os processos estão... Mas o mote, Fernando, eu lembrei dos nossos ídolos há 10, 15 anos atrás que era exatamente isso. A tecnologia em si, toda a traceability, uma solução de procurement, não necessariamente a do mercado eletrônico, existem outras no mercado, elas são basicamente isso. Se você está compelido a usar mais uma ferramenta eletrônica, obviamente ninguém e muito menos a solução é fault tolerant, mas você tem um compliance muito mais controlado do que qualquer outra coisa. Pelo menos esse é o nosso mote, a gente acredita nisso. Então, eu gostei que você cortou muito bem. Aí ele fez uma pergunta aqui que também... Esse botou o nome, chama Molino Peer Drustry. Eu não sei o que é, deve ser o nome da empresa, não conheço. E ele faz uma pergunta que tem a ver com o teu passado, Coutinho. Como inovar em MRO? Lembra as suas épocas que você tocava lá o MRO, lá na Braskem? É. Faz tempo, garoto. Eu acho que o grande segredo do MRO é você trabalhar muito próximo da área de manutenção. Você entender de manutenção. O que eu falo, não adianta você ficar sentado na cadeira de comprador agora ou na cadeira de comprador de home office, ainda mais longe ainda, mas tem que entender da operação, tem que entender porque toda a gestão... O que a gente tem feito na Inverpar, que a gente fez lá atrás, é a que chama gestão integrada do MRO. Você tratar o MRO desde o cadastro. Então, você não sair cadastrando... Você cadastrou os itens que têm que ser cadastrados, você faz a gestão de probabilidade dentro de um limite de itens, você ter certeza de aqueles itens que você está fazendo a gestão de estoques são itens que têm que ser gestão de estoques, não é material de escritório ou qualquer outra coisa, são itens que têm uma certa criticidade para ser gestão de estoques e aí você colocar isso aí em contratos, colocar em ferramenta eletrônica e você deixa isso caminhar sozinho e ficar trabalhando só em melhoria, em redução de pontos de estoque, desenvolvimento de fornecedor, desenvolvimento de material alternativo, aí você tem a oportunidade de inovar em MRO. Se você não automatizar, não fizer essa gestão de regular o número de cadastros, regular o número de itens que você faz gestão de estoque e colocar tudo em contrato para gerar esses pedidos automáticos, você vai ter 50 compradores botando pedido e não vai ter tempo de inovação, não vai ter tempo de melhoria contínua, não vai ter tempo de desenvolver material, não vai ter tempo de desenvolver fornecedor alternativo, então acho que a primeira coisa que você precisa em MRO é tempo, para liberar tempo você precisa fazer essa automatização. Tentativas mesmo de negociações mais a médio e longo prazo com contratos e obviamente depois de disponibilização em catálogos para você tirar o peso da cotação e lá do comprador que faz aquele trabalho que não é o, desculpe o termo, mais dobre, você tem ouvido falar ultimamente que eu estou lembrando agora dos nossos fazendo remembering aqui lojas in house, BPO, vocês tem ouvido falar bastante, você tem pensado nisso, como é que está isso com a tua visão aí? Especificamente para a MRO, para o que é o Bicelanus que vocês chamavam antigamente. Lojas in house eu acho que tem que ter um volume significativo para valer a pena para o fornecedor, para a empresa sempre vale a pena, mas para você montar uma operação que não tenha um volume, de novo, você falou de Brasquinho, eu vou falar, a gente tinha dois polos inteiros, então você tinha uma loja que atendia um polo, você conseguia fazer, pedir de manhã e receber à tarde, pedir à tarde e receber de manhã 100% dos itens de MRO, então era espetáculo, mas você tinha um volume que justifica o fornecedor ter uma operação lá, montar uma operação lá. Se você não tem essa possibilidade, eu acho que a automatização dos processos já ajuda muito, não é necessariamente você ter loja em house. Você pode ter um loja em house simplificado, você pode ter aquelas vending machines com item de dia a dia, com um lubrificante, dependendo da sua operação, com EPI, com o que for, mas acho que tem que entender cada operação. Agora, BPO, Gastão, eu acho que BPO depende do que você, não dá para você pegar e falar assim, BPO é uma realidade, não sei, depende muito da operação, eu acho que aquele item muito operacional, muito operacional, que não tem repetição, você vai trocar seis por meia dúzia, você vai deixar de pagar, mas vai botar o risco em alguém, vai pagar um FII para o cara para ele tomar aquele risco. E se você colocar muito item estratégico, você vai um pouco do seu corpo. Então, BPO, eu acho que para um projeto específico, para alguma coisa, é a sua favor, acho que para o dia a dia, não sei se... Não, a pergunta é mesmo, porque nós também discutimos muito isso, eu, inclusive, hoje, tive uma discussão com um cliente e é o famoso da case ou não da case, você colocou super bem também, tem que fazer muita conta e, obviamente, na nossa opinião, é terceirizar realmente o que for processual, o que tiver uma cadência forte, porque, realmente, se for itens complexos, realmente, na nossa visão, não é uma coisa ganha-ganha que dê um resultado bottom line importante para as corporações. E, olhando aqui para o meu rabisco do nosso amigo Jim Coulter e falando de wartime economy, a Bianca Forte fez uma pergunta também daquelas difíceis, devido ao cenário, tenho percebido que os fornecedores estão solicitando pagamentos de pedido com a condição à vista. Na Inverpal, está passando por essa condição? Lembrei dos chineses aqui agora, desculpa a brincadeira. É, mas, no nosso caso, quem geralmente são os... é o elo mais fraco. Não são grandes valores para a gente, mas para eles são grandes valores. Então, isso aí a gente tem feito, tá? Mas é mais para a compra esporte. Para a compra esporte, quando a gente vê que isso aí a gente tem feito bastante adiantamento, não só com o pagamento à vista, mas tem feito adiantamento até. Para fornecedores em situação mais delicada, mas pequenos valores para a gente e para eles maiores. Às vezes são importantes e significativos, né? Chegou uma luta... Vou até emendar numa coisa que eu acho que vai mudar também, é a valorização dos pequenos, tá? A gente sempre teve esse negócio de sempre ter grandes fornecedores, os grandes, os grandes, os grandes. E aí lá atrás, não sei se você lembra que acompanhou, que a gente fez um projeto junto com o Sebrae, chamado Sebrae no Pódio, que era destinar 500 milhões da época do orçamento para pequenas, médias empresas. E desde aquela época eu vi que os pequenos eles se interessam muito mais em te atender bem. Estou generalizando, mas é assim, porque é uma oportunidade tão única de ter a oportunidade de fornecer para uma empresa grande ou para os Jogos Olímpicos que o cara faz de tudo para te atender e para te surpreender. Então a gente também está com a ideia de fazer isso, eu acho que isso vai virar realidade. Você vê muito movimento, vamos favorecer os locais, vamos favorecer a comunidade, vamos privilegiar. Até no iFood, se você abrir lá ele vem assim, dá uma olhada nos restaurantes locais. Acho que as pessoas estão descobrindo que os restaurantes locais têm uma comida tão boa quanto a dos restaurantes do McDonald's ou de outros restaurantes mais famosos, mais barata, mais saudável. E acho que isso está passando para as empresas também. Você pode ter um fornecedor pequeno ali que ele te entrega na hora que você quiser, ele tem flexibilidade para te atender. Na hora do aperto, o cara vai te socorrer e você não fica dependente de grandes corporações que você, de repente, não é a prioridade deles. Então acho que isso vai mudar um pouco. Acho que o problema agora é quem vai sobreviver nesse negócio. A gente tem, dependendo do tempo, vai sobrar muito poucos vão sobrar nesse movimento agora de volta. Mas quem sobrar acho que vai ser muito valorizado porque esse movimento de você ter flexibilidade de atender e até às vezes pagar um pouco mais caro no custo total, no TCO, ele vai sair mais barato para você porque você vai ser muito melhor atendido no prazo, muito melhor. Olha, espetacular, né? Você viu que a gente deu volta. A gente falou isso há 10 minutos atrás, né? Você resumiu agora. É emocionante para nós, brasileiros, é isso, né? Você falou de novo, de sociedade e de colaboração. É, para mim, mais do que nunca um papel nosso fazer exatamente o que você falou agora. Inclusive, tem propaganda na mídia dizendo, peça do teu restaurante, vizinho da sua casa, vá na casa do pão de queijo, que é 200 metros da sua casa, valorize o cara porque isso vai dar, vamos dizer, oxigênio para a sua região. chocado, mas me parece mesmo que é um buraco grande que nós vamos ter que nos adequar para viver essa nova realidade, né? Gastão, a gente tem operação no Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Recife, BH, a gente nunca interagiu tanto com as equipes como agora. E a gente viajava bastante. Então, toda semana tinha alguém em BH, toda semana tinha alguém em São Paulo, nas outras unidades. e a interação agora é muito maior. Então, o nível de comunicação é muito melhor. Então, hoje, eu quero ver essa volta, mas eu não vejo, se alguém falasse, eu preciso ir para BH, não vejo sentido mais, a não ser que seja uma obra que você tem que estar lá presente e olhar, mas para fazer reunião vai mudar muito. Então, eu acho que o número vai ser maior que esse de um terço. Lô, loucura. Não, e outra coisa, Cotrinho, chegaram um monte de perguntas aqui, eu estou pensando aqui, é para a gente situar, porque a gente falou de Inverpar, mas fala para mim os seus cinco principais negócios. Eu conheço alguns deles, inclusive tive o prazer aí no Rio de pegar o metrô, de pegar desde o seu escritório aí no Centrão até o Jardim Aceânico lá na Barra e gostei muito do ar-condicionado, muito legal e tal, mas conta aí dos seus principais negócios, porque tem várias perguntas agora ligadas. Esses três segmentos, o segmento de aeroportos, o segmento de mobilidade urbana, que é o metrô e o segmento de rodovias, eles são mais ou menos divididos, então é mais ou menos um terço, um terço, um terço, a representatividade dentro da IVEPAR. Aeroporto tem Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina, você tem em mobilidade, você tem o metrô do Rio, que é o segundo maior metrô do Brasil, atrás do metrô de São Paulo, e em rodovias você tem principalmente a linha amarela, que é a via urbana aqui do Rio de Janeiro, você tem a via 040, que são 900 quilômetros de rodovia que liga Brasília a Juiz de Fora e a Carte, que acabou de ser vendida agora recentemente, que é do interior de São Paulo e tem participações em alguns outros negócios, como o VLT aqui do Rio, como rodovias no Nordeste, na Bahia, a gente tem uma rodovia na Bahia também, então esses são os principais negócios. principais negócios. E aí vem uma pergunta que a pessoa até botou aqui, a Invepar, que atua nas áreas de rodovias, aeroportos e demais serviços de mobilidade urbana, está severamente restrita no cenário da pandemia. Quais foram os impactos direto na cadeia de suprimentos da Invepar? Ou seja, posto isso, você já contou um pouquinho, mas tenta agora quantificar um pouquinho dos impactos principais que obviamente já vai na cadeia de suprimentos como um todo. Primeiro impacto é restrição de caixa. Então, quando você tem restrição de caixa, a primeira reação é postergar projeto. Então, a nossa primeira análise é ver tudo que a gente tinha em carteira, tudo que a gente tinha em pipeline, novas concorrências, novos projetos e a gente criou três critérios. O primeiro critério é imprescindível, esse eu não posso adiar, esse eu continuo. O segundo, eu posso adiar e se eu precisar, o retorno. Então, ele está lá, stand-by, mas parou também. E o terceiro, eu já posterguei, já joguei para o ano que vem para esperar. Então, a primeira é segurar o caixa, e diminuir o número de projetos. E aí, o segundo impacto é esse, entender dentro da cadeia, fazer uma curva de valor, que é qual que impacta mais para mim, fazer uma curva de impacto operacional, qual que impacta mais na operação. E aí, você tentar fortalecer os elos mais fracos e tentar negociar alguma coisa com os elos mais fortes para a gente deixar a cadeia mais equilibrada de todo mundo sobreviver. Legal. E a pergunta é agora completada assim, dentro desses impactos, que obviamente são genéricos que você explicou, você teve, você na sua gestão, teve mais impacto nos insumos direto ou nos indiretos? Nos serviços. Serviços como um todo. E serviços, você poderia mais para o direto, no seu dia a dia. Isso aí. Operação. Ótimo, ótimo. E tem uma outra pergunta super legal aqui com relação assim, alguns itens estão complicados de serem encontrados. O que vocês têm feito para deliberar as dificuldades e encontrar alternativas? Essa pergunta veio de lá, mas eu também queria complementar aqui, porque você falou do metrô, né? E eu vi até, hoje de manhã, vi um robozinho na Coreia sendo disponibilizado, vi na França, os caras botando uma quininha de ver de pegar cerveja e chocolate, pega máscara lá na França, o que vocês estão fazendo nessa área mesmo de como um todo, na dificuldade das máscaras, EPIs, etc., limpeza em todo o negócio que vocês têm? Bom, a gente teve uma primeira, dentro da cadeia operacional, a gente tem um fornecedor grande na China. Então, a primeira preocupação nossa foi o comunicado dele em janeiro, falando que tinha parado a operação e que teria problema de fornecimento. E aí, a gente começou a já criar alternativa para ver como que a gente ia fazer sem essas peças de China. Mas já voltou a operação, já está normal, quer dizer, a gente se preparou, mas não precisou entrar com o plano B. Agora, com relação às máscaras, a gente trabalhou muito, como eu falei, com fornecedor alternativo. Então, a gente pegou fornecedores pequenos mesmo, pequenas confecções, trabalhou com comunidade no entorno da linha amarela, de costureiras, para tentar fazer máscara e além de ajudar as comunidades, ajudar esses fornecedores pequenos a fazer. E o álcool gel, a mesma coisa. Então, a gente buscou tudo que a gente precisou desses materiais que a gente não estava acostumado, não estava no nosso dia a dia, com fornecedores pequenos e funcionou bem. A gente distribuiu bastante, a gente conseguiu desenvolver vários fornecedores para esses assuntos. Então, a gente não teve nenhum grande problema. Por exemplo, Fernando, tem a ver com a pergunta. Nessa parte, por exemplo, eu estou pensando no negócio que deu o pedágio, que tem todo aquele grupo de pessoas que estão lá recebendo o dinheiro quando para, e, por exemplo, nos trens, tanto no VLT quanto no metrô, vocês tiveram que desenvolver novos fornecedores para fazer toda a parte de higienização, limpeza, etc. Como é que foi isso? E em que balada foi? Não, os próprios fornecedores. A gente mudou o processo deles. A higienização, dos vagões, tudo, você aumentou muito mais. Teve que aumentar o número, mas os fornecedores são os mesmos. A gente privilegiou os fornecedores que já estavam. A gente não contratou nenhum novo fornecedor para fazer o que tinha que fazer. E vocês fizeram, por exemplo, novas cartilhas. Tem uma pergunta aqui, dentro do cenário, se vocês desenvolveram novas regras de higiene para certificar a qualidade dos serviços prestados. Houve uma cartilhazinha lançada? Como é que foi isso? Não, toda a comunicação de lave as mãos, use álcool gel, use máscara. Então, tudo isso, se você entrar no metrô, hoje, você vai ver isso aí em todos os lugares. E a gente foi o primeiro a obrigar que todos os funcionários, a criar a regra, todos os funcionários do metrô usassem máscaras. A gente colocou álcool já em todas as estações. Então, a gente redobrou o nosso cuidado, principalmente, lógico, com as pessoas e, além dos nossos funcionários, os usuários também. Então, mudou bastante isso aí, os cuidados e para a comunicação muito forte com relação a isso. E teve que ter sido tudo feito a toca de caixa, porque, teoricamente, era um processo que teve que ficar mais apertado ou muito mais apertado. Exatamente. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, ela é duas, não são duas, na pergunta, porque uma pergunta, quantos funcionários tem a Inverpar como um todo? E aí, a pergunta principal é como é que está sendo a comunicação executiva, desde o top level do CEO até o operador lá do dia a dia? Tá. Qual foi a primeira pergunta mesmo? É o número de funcionários, para ter uma ideia de como é que vocês estão organizados. Desde cima até embaixo. É, a gente, como trabalha com ativos, você tem empresas separadas, você tem uma central, uma empresa centralizada, que é a Inverpar, que é a corporação, que toma quantos ativos. Então, o metrô, por exemplo, tem 5 mil funcionários, as rodovias devem ter mais uns 3 mil, a corporação uns 700, então, no total... O Arulhos deve ter quantos? 3 mil? Quase. Hã? O Arulhos tem quantos? 3 mil, isso. O Arulhos, um pouco menos, talvez. Então, a gente deve estar falando de 10 mil funcionários no total, não sei esse número exatamente, não. O Rúlio ainda são as empresas na ponta, entendi. Isso. E aí, como é que é feita a comunicação, né? Isso, então, você tem o comitê de crise que é formado pelo CEO e pelos diretos do CEO, então, esse comitê de crise toma as decisões e vai compartilhando com as equipes. Então, cada equipe tem o seu comitê dependendo da sua área. Então, por exemplo, a área de suprimentos lidera o comitê de negociação com fornecedores, que é esse comitê que faz esse ciclo com os fornecedores, que monitora, fornece informações para a área de tesouraria, para ver qual vai ser o desembolso no mês, que alimenta a área de orçamento, que atualiza os orçamentos, que faz a previsão de caixa no mês que vem. E isso aí é a liderança da área de suprimentos. E cada área lidera algum processo dentro desse comitê de crise que definiu as prioridades. Então, as prioridades principais do comitê são descentralizadas, as equipes têm que ter os seus comitês que lideram assuntos dependendo do que sai desse comitê de crise. E a gente procura, acho que a comunicação tem muito maior do que num ambiente normal, principalmente porque a gente tem que tomar decisões mais rápidas. Então, você pode, antes você tinha uma reunião semanal de tomar a decisão principal da empresa. Hoje essa reunião é diária. Então, você pode tomar decisões diárias o tempo inteiro porque você tem o nível de resiliência, flexibilidade que você tem que ter agora. Com a informação nova que entrou, você tem que tomar a decisão para o dia seguinte. Acho que isso está dando muita maturidade para a empresa para ser mais ágil. Acho que todas as empresas que tinham aquele negócio de ser um pouco pesada, a decisão difícil, muitos níveis, elas estão tendo que se acostumar com uma metodologia mais ágil de tomar a decisão porque senão ela não vai sobreviver. Ela tem que tomar a decisão mais rápido. E acho que isso também possibilita delegar mais para as áreas, para que as áreas tomem decisões e não fiquem tão centralizadas em uma só a sensação que eu tenho, Coutrin, até baseado nas conversas que eu tenho tido, até nas próprias lives que nós fizemos, a sensação é que nós estamos trabalhando mais, né, Coutrin? E você contando de reuniões diárias, de semanal para diária, eu tenho um outro cliente, o nosso grande, Pabu, também, que é a mesma coisa, o Gastão tem todo dia o presidente, tem uma reunião que ele despacha com toda a diretoria, etc. Então a sensação que eu tenho mesmo é que está todo mundo em casa, mas trabalhando o dobro. Mas eu tenho outra sensação, a sensação é que a gente está sendo muito mais produtivo, Gastão. Acho assim, quando termina uma semana você fala, caramba, quanta coisa a gente fez essa semana, quanta coisa aconteceu essa semana, você vê as coisas acontecendo, parece que no dia a dia as coisas são mais lentas, você pode passar uma semana inteira, aquele tempo que você está no escritório, eu acho que ele não é tão produtivo quanto esse tempo, então acho que essa sensação de produtividade, você está sempre fazendo alguma coisa. As reuniões parecem que para o videoconferência são mais produtivas porque acabou, acabou, tchau, tchau, não tem enrolação, então acho que está sendo mais produtivo. Eu sempre fui defensor, até contar uma historinha, eu era estagiário, o diretor da área que eu trabalhava, ele teve um infarto com 40 anos, era um cara que trabalhava 24 horas por dia, não desligava nunca, acelerado, ia para cá, para cá, para cá, para cá, falava cuspindo e ficava aquele jeito, e quando eu cheguei lá eu olhava o cara e falava assim, nossa cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser assim, acelerado, trabalhar para cá, mas quando o cara teve um infarto, eu falei assim, eu não quero ser igual a esse cara e aí eu tomei essa decisão para a minha vida, então quem me conhece, quem já trabalhou comigo, que está aí na live, eu sou um cara que eu sou sempre contra ficar depois do horário no trabalho, eu sempre defendo, se eu estou saindo, eu falo assim, pessoal, vamos embora, chega, porque eu acho que tem que ser produtivo, agora, para mim o importante não é a quantidade de tempo que você trabalha, acho que tem muito marketing nesse negócio de você, ah, eu fico virando 24 horas, não dormi essa noite, se você é produtivo e a carga horária está adequada para a sua posição, acho que isso é o papel do líder também, deixar a carga horária certa para as pessoas, você não precisa trabalhar além do horário, eu acho que agora, com o home office, as pessoas estão se sentindo mais produtivas e estão vendo que está sobrando tempo, e aí, tem que encarar a esposa, os filhos, é uma coisa que o cara não estava acostumado, tem até uma piada que eu vi outro dia, e aí o cara falou assim, pô, tem uma mulher que mora lá em casa e não é aquela gente fina, cara, porque o cara não... Eu descobri que tem uma mulher que mora lá em casa e não é aquela gente fina, porque o cara vai rodar 24 horas no trabalho, a fuga e não sei o que, agora ele resolveu o que? Aparecer em casa, então, acho que isso está, isso é outra mudança que vai, que vai, que essa crise já está provocando, ou as pessoas se amam, esse caso, e se apaixonam para sempre, ou se separam, porque as pessoas estão se conhecendo agora, quem não se conhecia está se conhecendo, obrigada, tem outra piada que eu recebi hoje que é a seguinte, a mãe pergunta, o filho pergunta para a mãe, ô mãe, eu fui adotado? A mãe falou, ainda não, botei o anúncio hoje, então, essa é outra, né, então, isso é incrível, não, e você, engraçado, né, Fernando, como a gente dá a volta, né, você falou agora duas coisas que, de novo, para nós, né, nós estamos aqui conversando, né, estamos falando muito sobre a área de compras, mas a gente falou de duas coisas que são tão singelas, né, digitalização, que é a automação, né, e o processo, né, você falou, pô, o processo está muito claro para a gente que está ligado à produtividade, você falou dez vezes em produtividade, e eu acho mesmo que sorte nossa, né, tem clientes nossos, por exemplo, na área de alimentos, né, eu brinquei outro dia com um cliente, ó, nós não precisamos escanear o boi, né, e falei para outro que eu também não preciso receber o leite da vaca para fazer o chocolate, então, são coisas realmente diferentes, então, acho que essa, essa divisionalização e essa separação vai, inclusive, fazer com que nós ensinemos as outras áreas que estão muito mais impactadas, né, que a gente, por exemplo, nós, nem eu, nem você, os compilados a sair de casa no que a gente faz, mas tem serviços que são essenciais, né, o cara tendo pedágio tem que ir lá sair e o cara do aeroporto tem que ir lá manobrar o avião, né, então, acho que é uma coisa, assim, realmente muito interessante. Chegou mais uma pergunta aqui do Molino, da Peer Dustry, ele fez uma pergunta que eu adorei aqui, vou responder para ele, Cotrinho, vocês fazem homologação de fornecedor pelo processo digital? Sim, a gente usa a ferramenta do Gastão, hein? garoto, foi ele que fez a pergunta, tá aqui, ó, isso é uma verdade, Fernando, pelo seguinte, porque eu sempre costumo dizer que o procurement como um todo, que é a digitalização, eu diria que está super maduro, né, a gente tem inúmeras soluções no mundo, super maduras, né, nós temos uma liderança aqui na América Latina, mas a parte do conceito, né, de gestão de fornecedores como um todo, na minha opinião, ainda assim, a gente comparar, ele é embrionário ainda e não são todas as empresas que fazem, tá? Então, dos nossos... muito imaturo, né, Gastão? Isso, e você tem que fazer com o tempo, né, eu acredito que seja uma das maneiras de fazer a, entre aspas, a simplificação, é obviamente você fazer na automatização, porque hoje cada cliente que a gente discute tem peculiaridades muito específicas, que eu espero que daqui a X tempo, não sei quanto, chutaria um ou dois anos, nós vamos ter mais maturidade com soluções, teoricamente, mais prontas e que vão gerar resultado mais rápido, porque as discussões têm sido no violino, né, pessoas muito profundas e que a gente entende que tem peculiaridades de cliente para cliente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Coutinho, para encerrar aqui, tem várias perguntas com relação à parte de futuro, né, que é muito difícil a gente falar, mas você já falou um pouco aí, tem alguma dica, algum direcionamento especificamente para as áreas de compras e suprimentos como um todo, podemos incluir logística, de tendências para a parte do new normal, como diria lá o Jim Coulter, tem um new normal que você está conseguindo ver alguma coisa? Tem dicas aqui e perguntas importantes do pessoal querendo saber a tua visão? Então, acho que a primeira, eu já falei, eu acho que a primeira do new normal é você ter a cadeia cooperativa, você entender mais os elos da cadeia e cada vez mais um depender do outro e a competição ser entre as cadeias, não ser entre mais os fornecedores, você contar com parceiros, não só compartilhando informação, mas tentando manter todo mundo saudável, acho que essa é a primeira visão que é uma visão muito mais solidária com a cadeia para todo mundo crescer junto do que você, eu me salvo e você que se exploda, acho que isso já estava mudando, faltava só essa porrada, tá? A segunda coisa, eu acho que todo mundo vai começar a pensar mais na cadeia sustentável, a gente vai ver, a gente tentou emplacar isso, eu fui uma das pessoas que liderou o processo do primeiro manual de compras sustentáveis que foi lançado em 2014, provavelmente, 2013, 2014, no começo andou bem e depois você tem muita discussão, ah, o que é caro, o que é barato, se você pensar o preço que você está pagando, provavelmente, por alguma coisa que é sustental, o preço provavelmente é mais caro, provavelmente, está nem sempre, mas o custo daquilo para o ciclo total, para o custo total, com certeza, o custo é menor, então, acho que isso, as pessoas vão começar a perceber agora, o valor de você ter atitudes sustentáveis na cadeia de suprimentos, então, acho que essa é uma outra tendência que as empresas vão começar a olhar com muito mais carinho, não só a sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente, mas sustentabilidade econômica, desenvolver pequenos fornecedores, favorecer os pequenos negócios, acho que isso vai acontecer cada vez mais e vai virar uma tendência, e a terceira é a digitalização, não tem como você agora não pensar em digitalização, as empresas estão cada vez mais tendo que sair do papel, tendo que sair do processo operacional e deixar mais tempo para a estratégia, para pensar. Essa é picante. É uma excelente pergunta, inclusive, dá até um gancho, eu acho que hoje, a primeira coisa que a gente, qualquer equipe, não estou falando da minha equipe ou todo mundo, a reunião abre com assim, você está bem, como está a sua saúde, como está a família, quer dizer, coisas que no dia a dia você já entrava e falava assim, pessoal, a palma é essa e vamos que vamos, quer dizer, hoje a preocupação, esse lado de cuidar das pessoas é muito maior, e aí na minha equipe tem uma pessoa que faz meditação, então ela fala assim, não, eu estou fazendo meditação, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, isso está fazendo, aí o outro, não, eu saio, o outro gosta de correr, eu saio para correr todo dia porque eu estou com dois filhos em casa pequenos, se eu não sair para correr, então quer dizer, a gente pergunta se todo mundo está bem, com dança alimentar, e a empresa como um todo também, eu acho que ontem a gente teve uma live num negócio muito legal para os funcionários que se chama Mindfulness, que é você, uma espécie de meditação, ela falou que não é meditação, mas é bem parecida com meditação, mas é legal para fazer as pessoas relaxarem, limparem a cabeça, se centrarem, então tem muito disso, eu acho que a empresa hoje, não só a empresa como corporação, mas cada equipe, cada líder, cada par, está todo mundo muito mais preocupado um com o outro, como está a saúde do outro, seus filhos, seu filho como é que está na escola, está conseguindo fazer, meu filho, por exemplo, não consegue sentar na frente, eu já falei isso hoje, ele não consegue sentar na frente do computador e ter aula, ele sai andando, eu falo, senta aí, então quer dizer, coisas que eles não tinham ideia que acontecia comigo e que eu não tinha ideia que acontecia com eles, hoje todo mundo sabe muito mais, então acho que a gente está muito mais humano nas relações do que a gente era antes, e acho que isso a gente não vai perder também, acho que esse é um negócio que vai ficar. Adorei, pelo ineditismo da pergunta e adorei a resposta, porque a resposta foi que o cara queria ouvir, tem sido feito coisa diferente mesmo, e eu lembrei, Coutinho, nós estouramos uns 10 segundos a mais, que eu fiz, você conhece bem o Genésio lá do grupo, o Genésio falou exatamente isso, que ele faz reunião todo dia, mas ele faz questão de ver a cara das pessoas, para poder trocar e ver o semblante, como é que está o ânimo, etc, e você falou quase a mesma coisa que ele, muito legal mesmo. Nas primeiras conferências, o pessoal ficava escondido, não, vamos botar a cara aqui todo mundo, porque a gente fica se vendo, e é muito mais legal você ficar conversando e vendo a cara, as reações, é muito mais legal, então ainda tem gente que se esconde, mas a gente sempre dá uma provocada. Muito legal, então eu agradeço esse último contribuinte aqui, que não se identificou, mas foi uma pergunta muito legal para encerrar no astral alto, que no fundo o que a gente quer. Então, eu queria agradecer todo o pessoal que participou, obviamente quem fez pergunta, a gente agradece ainda mais, porque dá esse vigor na conversa, eu queria já falar para vocês, adiantar que em breve vocês vão receber o link dessa gravação da Like, para vocês verem de novo, compartilharem com os colegas que por um acaso ou não participaram ou não tiveram oportunidade, e queria agora realmente agradecer a presença do Fernando Coutrin, pelo tempo, pela dedicação, por passar tanta energia, e queria, quando tem que ser agora nos últimos, nos próximos 25 segundos, aí você tecer essas suas palavras finais para a gente se despedir da turma, com muito obrigado para você. Bom, Gastão, foi um prazer falar aqui, apesar que eu não sei as reações das pessoas, espero que tenham gostado, se você gostou, dá like na minha página, não tenho página, mas é ótimo, acho que se a gente tirar o lado positivo de tudo o que está acontecendo, acho que tem muita coisa legal que vai mudar no mundo, acho que essa questão da sustentabilidade, questão da relação entre as pessoas, da preocupação com o próximo, da preocupação entre as empresas, de olhar não só um negócio que você vai quebrar, mas que tem pessoas que, acho que isso ajuda muito a gente tornar esse mundo que a gente vive, esse mundo melhor, principalmente o mundo corporativo, eu acho que a gente vai ter uma outra relação entre as empresas, eu até brinquei numa outra live aí que é a empatia corporativa vai começar a vigorar, você vai sempre, quando você for negociar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, se eu fizer isso, o que vai acontecer do outro lado, então qual vai ser, onde eu vou impactar isso, eu acho que cada vez mais a gente vai começar a ver isso e vai criar cadeias corporativas, relações melhores, eu acho que esse negócio de ir todo dia para o trabalho acabou, você, lógico, o cara que está na cabine do pedágio, o cara que está lá, eu estou falando assim, no nosso ambiente, que é o ambiente que você consegue ser mais produtivo em home office, eu acho que deixa as pessoas mais felizes, as pessoas vão melhorar as relações em casa, vão melhorar as relações com os amigos, colegas de trabalho, eu acho que é outra coisa também que a gente aproximou, as relações não são mais hierárquicas dentro desse ambiente de home office, você tem muito mais interdependência, então você fala direto com o diretor de outra área que fala com o coordenador daqui, que fala com isso aqui, porque é um clique, aqui você está falando com a pessoa e não tem que bater na porta da sala, alguma coisa muito formal, então acho que, eu acredito que o que vem pela frente aí é muito melhor, isso aí vai passar logo, e quem puder, fique em casa, e seguimos juntos. seguimos juntos, em breve eu vou estar nesse teu quadro, nesse calçadão maravilhoso, podendo curtir esse Rio de Janeiro maravilhoso aí, com muita gente por perto, podendo, se Deus quiser, dar uns bons abraços e uns beijos por aí. Obrigado mesmo, Fernando Cotrim, espero em breve poder estar de novo com você, mesmo que remotamente, porque eu tenho certeza que você perguntou que a gente atingiu uma série de pessoas, levando uma mensagem muito positiva e levando em conta a transformação que nós estamos vivendo e que em breve nós vamos gritar show Covid e vamos voltar para a nossa vida normal, que vai ser essa vida melhor do que a gente tinha dois meses atrás. É isso aí, Gastão, obrigado. Obrigado, Fernando, tudo de bom, obrigado a todos. Tchau, tchau.